Documentários ajudam a entender eleições? Qual a diferença entre documentário e propaganda política? Será que elegem candidatos? O que é informação e o que é inspiração? No que acreditar nessas eleições? Chegamos ao período eleitoral. Documentários podem ser chave para compreender esse momento fundamental para a democracia. Observe de perto. Eleições são uma mistura perfeita entre entretenimento e informação. É quando discutimos questões centrais do interesse humano e embalamos em um grande jogo político. Assim, Richard Wolff, diretor de Jornadas com George, resume o que são as eleições para um cineasta. Ele diz ainda que essa pode ser a maior história do mundo para se contar. Eu sou diretor de comunicações. O que foi na defesa? Dá para acrescentar que atualmente, este momento é carregado de altas doses de desinformação também. Então, para começar, um pouco de história e também uma ressalva. Neste episódio, todos os filmes citados seguem a linha observacional. E ao longo desse vídeo, você vai entender por quê. Filmes sobre eleições são uma tradição dentro do gênero documental. Tudo começa com o clássico Primárias, de Robert Drill, em 1960. Basicamente, o filme segue a campanha de John F. Kennedy dentro das primárias do Partido Democrata, tentando uma vaga de candidato à presidência dos Estados Unidos. O filme não só é pioneiro em sua temática e abordagem, mas também inaugura um estilo de documentário, o cinema direto. Os avanços tecnológicos da época, que por sinal tinham acabado de acontecer, permitiram câmeras e equipamentos de áudio mais leves, o que facilitou acompanhar a jornada do jovem senador. Com acesso total ao candidato e sua campanha, a equipe conseguiu captar o espírito dos bastidores. E esse é, provavelmente, até hoje, o melhor documentário sobre eleições já feito. Simplesmente porque todos os filmes feitos depois disso beberam dessa fonte. Robert Drill e sua turma do Drill Associates praticamente criou uma cartilha de como se fazer cinema observacional e como acompanhar a trajetória de um candidato. E assim, eles criaram o cinema direto. Já em 1993, The War Room, ou a Sala de Guerra, documentou os bastidores da campanha de Bill Clinton à presidência. Na época, o Sr. Clinton já tinha começado sua carreira de pervertido da Casa Branca e a campanha foi cercada de escândalos. O filme segue a linha observacional de primárias e foi dirigido pelo grande D.A. Penny Baker, o cara que montou o filme de Robert Drill. Em The War Room, ao invés de acompanhar o protagonista, ou seja, o candidato, o foco vai para os estrategistas de campanha de Clinton, mudando totalmente o ponto de vista da narrativa, tentando revelar o que de fato se passa por trás de uma campanha política. A Sala de Guerra foi indicada ao Oscar em 1994 e voltou para as manchetes em 2008, quando trechos editados do filme foram parar no YouTube para atrapalhar a campanha de Hillary Clinton. Ainda nos Estados Unidos, na eleição de George W. Bush, em Jornadas com George, que lá nos anos 2000 era apenas governador do Texas, Alexandra Pelosi acompanhou o candidato por um ano, conseguindo extrema intimidade com o Bush. A proximidade com o candidato desmonta aquela imagem de político durão e mostra um George W. Bush brincalhão e espontâneo. E a gente nem imagina que ele se tornaria aquele cara que gostava de bombardear outros países. Parece até que ele é um cara legal, o que deve ser um ponto de atenção para a gente observar que nem tudo que reluz é ouro. O Brasil também tem seu legado de cinema direto em eleições. Em 2002, João Moreira Salles acompanhou o mês da campanha de Lula à presidência da República, em Entre Atos. O filme revela os bastidores da campanha e, principalmente, revela o ponto de vista de Lula, suas estratégias e convicções. Entre Atos extrapola o acesso aos bastidores de um processo eleitoral disputado e de muita comoção nacional. Mas, ao contrário das figuras desconstruídas de Kennedy, Clinton e Bush, Lula, um carismático por natureza, é retratado muitas vezes como uma figura fria e estratégica pelas lentes de João Moreira Salles. Causando praticamente um efeito contrário do que aconteceu em Jornadas com George. Esses são só alguns filmes de uma infinidade de produções que tiveram um papel fundamental para retratar eleições. Esses documentários mostram o que a gente normalmente não vê como cidadão comum. O cinema observacional é uma lente poderosa para expor e documentar esses processos, porque consegue levar o espectador a olhar bem de perto o que de fato acontece. É sempre bom lembrar também que todos esses filmes representam o olhar de cada cineasta. E é importante entender que, a partir do momento que ligamos uma câmera, tudo é representação. No próximo episódio, vamos falar de como eleições podem ser manipuladas e como documentários têm tudo a ver com isso. Até lá! Tchau!